E aí, o nome desse animal é o Antibou, ele é um primata, é um proxímio, proxímio para quem não sabe, são animais que eles tem uma carinha de macaco misturado com cachorro, eles tem um focinho meio comprido e essa espécie é africana, ele pertence a família dos loricídeos, então ele é um loris africano. O Antibou, o nome científico dele é Arctosebus calabarensis, esse desenho foi feito em 19 de 8 de 1995, esse é um animal noturno, e durante o dia ele fica pendurado nas árvores adotando essa postura, é assim que ele dorme durante o dia. Espero que tenham gostado, fica aí um detalhe do Antibou para você.